Leonardo Silva Revisor 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 Está rolando. Beleza. Bem, obrigado a todo mundo aí pelo interesse sobre inteligência artificial, sobre bots. Como o Nasser falou, é algo que está mudando o jeito que a gente se relaciona com os computadores. Eu desenvolvo inteligência artificial, mais especificamente para a linguagem natural, junto com o meu time, desde 2011. A gente trabalha na Nama e a gente tem hoje uma plataforma para desenvolver chatbots e integrar essa tecnologia em diversos canais. Nosso objetivo é sempre trabalhar para desenvolver tecnologias que se consigam transformar a relação humano-máquina, né? Desenvolver melhor essa interface natural. E eu queria começar fazendo um exercício. Pensa que todo mundo que você conheceu aqui hoje, se para cada nova pessoa que você conheceu, você tivesse que aprender um dialeto novo ou uma linguagem nova. Ia ser bem complicado se relacionar. E de uma certa forma, claro que é bem diferente, mas é um pouco isso que a gente encontra com interfaces gráficas. Em aplicativos, sites ou sistemas operacionais que têm uma interface gráfica onde você tem que aprender um pouco onde que está o determinado item, como que funciona determinada loja, determinada etapa. E a linguagem natural, a compreensão da linguagem natural, é o estudo da ciência da computação que visa permitir uma relação natural entre homem e máquina para quebrar essa barreira. É algo bem complicado, não é fácil. Recentemente, a computação teve avanços aí e está trabalhando para quebrar barreiras e as camadas de semântica, ironia, gírias, regionalismo, emoções humanas. E tem muitos cientistas bons, muita empresa gigante trabalhando nisso, desenvolvendo muita startup, como a gente também, desenvolvendo isso, para quebrar uma barreira que uma criança de dois anos consegue fazer e consegue aprender a falar e consegue aprender a se relacionar. E, recentemente, como o Nasser falou, o tema inteligência artificial, que é algo que já vem desde os anos 60, que a gente conhece esse termo, um pouco antes até, mas, recentemente, veio bombando junto com chatbots, junto com assistentes pessoais, bots em si, principalmente no começo desse ano. Teve uma curva aí gigantesca e muitos de vocês já ouviram esses termos. Mas, antes de entrar para falar de chatbot, o que é bots e tudo mais, eu queria falar sobre o mercado de mensageiros. E 2015, definitivamente, foi o ano dos mensageiros. A gente teve aí cada vez mais pessoas conversando através de mensagens de texto, mensagens de voz, recebendo conteúdo, trocando conteúdo, comprando, contratando serviços, conectando com marcas. E os grandes frameworks, as grandes empresas de mensagens aí, cresceram absurdamente. Tem o WeChat, um grande mensageiro da Ásia, que tem um valuation do ano passado em 83 bilhões de dólares. Se vocês se lembram, o WhatsApp foi comprado por 19 bilhões de dólares. Então, são valores muito grandes. O ano passado também, quando o WhatsApp caiu aqui no Brasil, o Telegram teve um milhão e meio de usuários somente em um dia. Então, é um mensageiro que vem aí em segundo lugar aqui no Brasil, crescendo também muito. O Slack, acho que alguns de vocês, a maioria de vocês já usam um aplicativo genial, permite aí trocas de mensagens fáceis. Também tem um fundo próprio para investir em startups que desenvolvem bots. E o Facebook, junto com o Google, mas o ponto aqui do Facebook, eles lançaram massivamente features relacionados à conexão com bots na F8, no último evento grande deles para desenvolvedores. Os mensageiros, eles possuem um público que é especialmente atraente para o mercado, que é um público que, além de ser, em termos de quantidade, muito grande, um número gigante de usuários, eles possuem alta taxa de uso e alta retenção também. E o público é especialmente jovem, o que atrai anunciantes para trabalhar com esse público. E um fato bem interessante é que, o ano passado também, os mensageiros ultrapassaram as redes sociais. Então, se a gente pegar, em termos de crescimento, em números de usuários únicos, Facebook, Google+, Instagram e Twitter, juntos, perderam para o WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat e Viber. Então, esse turning point foi o ano passado. Isso também ajudou, e, claro, ajuda a fomentar comércio conversacional, conversational commerce, um tema que muitos de vocês também já devem ter ouvido e está por dentro, que é as pessoas estão comprando, contratando serviços através de mensagens, de texto, até comentários de Instagram. Mas, na verdade, as pessoas estão preferindo cada vez mais chat ao vivo do que outros meios tradicionais, como e-mail ou telefone. A gente tem alguns motivos aí, seja porque a pessoa consegue ser multitask e fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto está no atendimento, simplesmente porque ela não gosta de falar no telefone, ou porque ela entende que ela vai conseguir ter as dúvidas respondidas de forma imediata. E os mensageiros já não são mais aquela coisa da época do ICQ, Mirk ou o próprio WhatsApp, que é troca de mensagem ou vídeo. Outros grandes mensageiros estão suportando mais e mais features interessantes. Como, por exemplo, pagamento, de forma nativa, o Facebook Messenger consegue mandar pagamentos. Cards, os cards é um ponto bem interessante. Eu gosto bastante dos cards, porque eles conseguem colocar conteúdo contextualizado para o usuário. Então, se você está vendendo, por exemplo, uma camisa, você consegue mandar a foto dessa camisa, junto com o preço e outras informações interessantes, e também call to action, botões com call to action, direto no contexto, direto no Messenger, para a pessoa utilizar. Então, isso enriquece a imersão que ele vai ter no conteúdo. Stickers. Stickers, emojis já não são mais o suficiente para mostrar emoções, e os stickers, principalmente no Telegram, têm trazido aí uma forma de se expressar bastante interessante. É agora, efeitos especiais. A Google lançou um aplicativo chamado Alu, e a Apple, o último evento dela também, se vocês observarem, foi mensageiro, 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 inteligência artificial, mensageiro, mensageiro, mensageiro. Então, eles estão lançando formas de você conseguir se expressar melhor, de deixar imerso, de ter ferramentas para ajudar quem quer vender também, a se conectar melhor com as pessoas. E nesse cenário, enquanto os mensageiros estão bombando como app, o resto dos apps está entrando um cansaço. As pessoas não gostam mais de baixar aplicativo. Então, tem um termo aí chamado fadiga dos apps. Então, na verdade, são números até impressionantes, 80% das pessoas usam apenas três apps, 95% dos apps são abandonados no primeiro mês de uso, e quase 80% das pessoas insistem só uma vez antes de abandonar de vez o aplicativo que você fez com todo amor e carinho. E isso, as grandes empresas, os grandes desenvolvedores, os grandes desenvolvedores de tecnologia sabem disso. Enquanto isso está acontecendo, existe também a clara evolução da tecnologia natural, que cresce em nível exponencial, e a evolução em inteligência artificial, mais especificamente, tem trazido resultados bastante interessantes, principalmente pelo fato da computação na nuvem ter se popularizado, as empresas estão trabalhando a questão do Big Data, os hardwares estão ficando cada vez mais potentes, e existem muitos avanços em processamento de linguagem natural e machine learning recentemente, que são temas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Todos esses fatores juntos, a evolução dos mensageiros, as fadigas do app e a evolução do próprio mercado de inteligência artificial, transformou o ano de 2016 no ano dos bots. Todo mundo aí já ouviu esse termo, bot. É importante salientar que o bot que eu estou falando aqui hoje são os chatbots, os bots que conversam. Então, a gente está vendo notícias que existe uma corrida para o desenvolvimento, a corrida do ouro dos chatbots, a nova fronteira. Todo lugar que você está encontrando, inclusive aqui eu estou discutindo sobre esse tema. Então, os chatbots, ou simplesmente bots vêm de robots, uma abreviação disso, é basicamente um software que simula uma conversa humana de uma forma autônoma para poder conversar com o usuário. Então, ele simula aí um operador humano, digamos assim, um atendente ou algum funcionário, enfim, inúmeras possibilidades de você conseguir interagir com o usuário através de conversas. Os mensageiros, como eu falei, eles estão prontos para isso. Entre aspas, o WhatsApp não está, não se manifesta com consistência com relação a esse ponto. Então, não existe nenhuma maneira oficial de você conectar um chatbot no WhatsApp. O que é ruim aqui para o Brasil, mas para o resto do mundo, principalmente para a Ásia, pega de novo o WeChat aí, super forte nessa questão. Desde que o Facebook lançou o framework deles de construção de bot, abriu o ambiente para desenvolvimento, que foi em abril desse ano, mais de 11 mil bots foram criados nessa plataforma. O que está transformando um termo que as pessoas estão usando aqui. Os mensageiros são as novas plataformas, enquanto os bots são os novos apps. Então, a gente tem aí o sistema operacional nativo rodando com alguns poucos apps que as pessoas utilizam. E os mensageiros têm a possibilidade de ter vários bots junto com os amigos. Então, as pessoas vão conseguir falar com a sua empresa, falar com a sua marca, no mesmo local onde ela fala com os amigos, fala com a família. Então, é muito mais prático para as pessoas fazerem isso. As aplicações para o bot. Onde que a gente consegue pensar em cenários para aplicar esse tipo de tecnologia? Isso que é o mais genial dos bots. É muito vasto. Quando você pensa em substituir um humano na conversa, você pode pensar desde um bot que troca histórias, ou um bot que é um corretor de imóvel, ou um bot que é um verdadeiro vendedor e consegue recomendar produtos. Então, por exemplo, uma loja fictícia, onde você consegue conversar com um robô e pedir shampoos. Então, utilizando os cards aí do Facebook, por exemplo, o Telegram também suporta funções similares, você consegue pedir shampoos e ver o contexto daquilo lá para confirmar e receber. Então, se você já tem um pré-cadastro, se você iniciou uma conversa com esse bot e já tem um pré-cadastro, ele não vai precisar perguntar as informações de novo. Um pouco caro esse shampoo, mas, enfim. A gente tem aí uma outra condição, onde você pode... O usuário está perguntando o prazo de entrega. Então, se você já... De novo, se o usuário já interagiu, já tem um cadastro e a gente já consegue se conectar com as APIs necessárias, você consegue falar de uma maneira clara para ele. Um exemplo mais do nosso dia a dia. Vamos supor que você colocou um ar-condicionado para vender no mercado livre e você quer automatizar a questão de perguntas recorrentes. Então, esse demo aí que a gente gravou colocando algumas perguntas recorrentes, você pode fazer várias, dar um refresh ali para carregar, aí você consegue ver que o bot consegue responder na hora essas perguntas. Bots e humanos. Acho que o melhor modelo para a gente pensar com bots nesse momento é pensar no seu atendimento hoje, o quanto desse atendimento é recorrente, existem perguntas recorrentes que um bot conseguiria automatizar esse processo. Antes de você pensar em criar o bot que vai responder perguntas filosóficas e vai ser genial e conseguir responder coisas filulas, é melhor ele responder coisas que são consistentes e são recorrentes. A gente tem uns exemplos aí como o Operator, que é dos cofundadores do Uber, é um assistente pessoal que também funciona através de uma interface conversacional, onde existe humanos treinando a máquina e os dois trabalhando em conjunto. O próprio Facebook criou uma iniciativa à parte, o Facebook M, que é um assistente similar e também trabalha misturando máquina e humano. Mas de todas as funcionalidades, acho que o mais atraente é de fato você substituir quem ajuda você na sua empresa, quem está lá atendendo o telefone. Todo mundo aqui já passou por alguma frustração no atendimento ao consumidor. Isso não é algo que só prejudica a gente, mas também prejudica vocês como empresas. A gente tem aí uma ordem de 100 bilhões de dólares que são gastos todos os anos, só com o tempo de espera para o atendimento. E como que os bots conseguem, num mundo Omnichannel, melhorar esse cenário? Então, de novo, Omnichannel foi um tema bastante abordado aqui, que diz respeito ao controle de pontos de contato durante a jornada do usuário, ou todos os pontos, ou pelo menos a maioria. Então, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele pode passar por diversos pontos onde a sua marca está lá. E um bot, ele vai conseguir ajudar nesse controle. Quase 90% das pessoas admitem que mudam por conta de alguma falha em um ponto de contato. Então, um bot conseguiria resolver diversos pontos ali durante a jornada. Então, você tem aí números do tipo, 64% preferem receber, visam receber assistência em tempo real indiferente do canal, então, não importa se você não atende aquele canal, ele vai esperar ser atendido por lá. A grande maioria também admite que as marcas precisam trabalhar duro para melhorar essa experiência Omnichannel. e quase 80% veem essa reputação como super importante para a decisão de compra. Então, um bot, de novo, pode ser conectado aí tanto em chat online quanto em mensageiros, quanto até dentro do app que você já possui, ou até mesmo em quiosques de autoatendimento e conseguem ali mensurar todos esses pontos de contato e controlar essas interações. e ele pode ter sempre, você pode, um bot pode disponibilizar sempre um carrinho, que é o carrinho, estou chamando aqui de carrinho conversacional, que foi o exemplo do shampoo ali, e ele também pode ajudar a realizar operações, por exemplo, de cross-sell, que é você recomendar um produto similar, up-sell, depois que ele já decidiu o que ele vai comprar, você fala, pô, que tal esse daqui que também é um acessório, visando também sempre reduzir o abandono do carrinho e, claro, reduzir os custos com relação ao atendimento. Bot versus app é o que também está se falando bastante. Nesse cenário onde seu aplicativo tem uma baixa possibilidade de ser baixado e instalado em um alto custo de desenvolvimento, aí, beirando quase cinco dólares por instalação, os apps também ficam para trás com relação a UX, a experiência que o cara vai ter desde quando ele tem o install inicial para baixar o seu aplicativo até na hora de instalar. São quase sete etapas desde a ideia que ele vai ter para baixar o seu app, desde ter espaço disponível, autenticar nas stores, baixar, instalar, configurar e começar a interagir. Enquanto num bot você tem basicamente três etapas. você precisa encontrar o bot na plataforma de mensageiro ou por SMS, se você tem o telefone desse bot, mandar uma mensagem e começar a interagir. Então, você não precisa baixar um app, isso é muito mais fácil e tudo na nuvem e por isso que eles também têm essa vantagem. E tem as pessoas que falam que os bots podem ou vão, já com certeza, matar os apps. Bem, são bem diferentes as interações que você tem entre bots e apps. A comparação que eu gosto de fazer é que um app ele tem a possibilidade de colocar o usuário de uma forma mais imersa nesse conteúdo. Ele tem muitos recursos, recursos gráficos, tem a própria, imagina desenvolver um aplicativo para um iPad, o quanto de possibilidade de colocar a pessoa imersa naquele conteúdo. Mas, mesmo assim, o usuário ele vai precisar saber onde estão as coisas e o que ele quer e ir atrás do conteúdo ali naquela interface. existem novas tecnologias contextuais e de predição que estão reduzindo isso, mas, mesmo assim, o usuário precisa saber o que ele quer ir lá. Em contrapartida, o bot ele trabalha com uma interface muito mais básica, interface que já existe há milhares de anos, que é a voz e o texto. E ele tem a habilidade de guiar o usuário durante a interação. Então, através de conversas ele vai guiando e ele vai entender o que você quer e ele vai atrás e busca o que você quer e entrega. Então, um bot ele consegue coexistir muito bem com o app. Então, pensar em um bot integrado no seu app através de um SDK ou de uma API é super possível e existem vários aplicativos que já estão mudando para interfaces conversacionais com o bot. Eu vou falar um pouco dos tipos de bot que a gente tem aí no mercado. Basicamente, dividido em duas categorias. os bots que são mais simples que já são basicamente a mesma tecnologia dos anos 90 bot já não é um termo apesar de ter bombado agora não é novo acho que vocês já devem ter interagido com alguns bots aí do começo dos anos 2000 anos 90 e eles basicamente usam a lógica booleana que é buscar por keywords e combinações de keywords. Ele pode ser eficaz em alguns contextos tem bastante bots para Slack que são dessa forma mas não é o mais legal digamos assim os bots que são interessantes e que vão trazer aí um avanço no atendimento e no mercado em geral são os bots com inteligência artificial de verdade os smart bots algumas pessoas estão chamando que se utilizam de processamento de linguagem natural e machine learning para entender melhor o que o usuário está falando e tratar a conversa de uma forma mais natural. Então se a gente espera uma disrupção com certeza ela vai vir desses smart bots que trabalham com modelos de inteligência artificial e até deep learning que é uma técnica avançada de machine learning também vou falar um pouco mais para frente. Então processamento de linguagem natural ou NLP em inglês natural language processing é o o computador ele não vai entender se você digitar por exemplo São Paulo é sensacional ele não vai entender aquilo a não ser que você consiga ensinar entre aspas para ele o que que é. Então o processamento de linguagem natural é o processo onde você vai ensinando sintaxe colocando dicionários e por camada ele vai aprender e conseguir extrair valores ali fatos sobre aquela sentença. E o processamento de linguagem natural é super o ponto central para você começar a desenvolver smart bots. só que eu acho que o que deixa ele mais interessante é quando você começa a aplicar machine learning. Machine learning tem sido usado aí também mudando o mercado até vocês já viram esse robô do Boston Dynamics que vai aprendendo a andar nas montanhas e esse sistema que ele se utiliza. Então você tem machine learning sendo utilizado em robôs para reconhecimento de imagem tradução e como que funciona assim de uma maneira bem por cima simplificando. Basicamente você entrega para o computador um conjunto de dados então por exemplo se a gente está falando de machine learning aplicado para chatbots o conjunto de dados que você vai colocar se a gente quer que o robô saiba que você quer falar eu quero uma cerveja então você vai cadastrar ali mais ou menos 12 formas de você falar eu quero uma cerveja me vê uma breja quero uma cerveja me dá uma gelada coloca tudo ali e ele vai encontrar transformar tudo isso em números e tentar encontrar o que chamada camadas ocultas ou seja padrões entre uma coisa e outra e aí ele consegue extrapolar as outras milhares de formas que você consegue pedir cerveja então um smart bot você não precisa cadastrar todas as formas possíveis imaginárias você separa por intenções esses esses conjuntos e ele consegue extrapolar e à medida que as pessoas vão utilizando ele vai aumentando o conhecimento dele então aqui o exemplo não era da cerveja era do sapato mas você consegue aí colocar as formas diferentes e os computadores traem a intenção e os atributos com base nesse treinamento Deep Learning Deep Learning está dentro de Machine Learning é um conceito um pouco mais avançado e é o que a gente trabalha lá na Nama e é você tem mais você pega esse resultado que saiu e joga em outros algoritmos então você trabalha com vários algoritmos de maneiras simultâneas aí para conseguir ter um resultado melhor nesse exemplo aqui ele está tentando reconhecer uma foto e você vai ter um algoritmo específico um para contorno de rosto um para olhos um para tom de pele e aí você tem um match muito mais preciso então Deep Learning é algo que está mudando as coisas muitos avanços de inteligência artificial no geral vão sair disso falando um pouco de UX o que a gente tem que se preocupar e estar atento e pensar quando a gente está desenvolvendo chatbots primeiro o mais importante acho que não só para um projeto de chatbots mas para projetos em gerais é definir o seu público alvo e saber o escopo de atuação de novo não queira achar que seu bot vai saber tudo vai fazer piada vai vender mais para você é muito complexo a linguagem humana é muito complexa as pessoas conseguem pensar em n tipos de interação então se você não controla essa conversa se você na primeira mensagem que seu bot envia você não colocar o que ele faz vai ser horrível a interação todo mundo vai falar tudo aquilo que você nunca esperou e a gente tem experiência com isso então o simples fato de você colocar olha você pode fazer isso, isso, isso ou eu consigo te ajudar com isso, isso, isso já muda muito a experiência esperada então ter o controle dessa conversa colocar a pessoa num contexto guiando ele para onde você quer que ele vá é super importante para isso você precisa prever casos de uso então se você quer vender um sapato você precisa entender como que as pessoas vão falar sobre aquilo provavelmente elas vão perguntar sobre o tamanho do sapato ou cor e você tem que prever isso na hora de estar interagindo com ele e dependendo do canal que você vai falar você tem tipos de linguagem então você não vai querer fazer um bot também extremamente formal ou um bot extremamente informal você tem que pensar que ele vai representar como se um operador humano estivesse lá falando com ele então os smart bots também tem a habilidade de ter uma árvore de decisão que é onde você vai controlar a conversa e muitas plataformas do chat bot permitem que essa árvore de decisão seja dinâmica ou seja o usuário não vai precisar percorrer todo esse caminho para chegar até o resultado que ele quer então se você falar eu quero um tênis por exemplo o bot tem que perguntar qual que é o seu número agora se você falar eu quero um tênis azul e eu calço 42 ele vai poder pular toda essa etapa e já falar beleza tenho esses daqui e tudo mais então é possível você criar interações dinâmicas ponto super importante muitas empresas já trabalham com chat já trabalham com atendimento como humano e já tem um manual um normativo uma base de conhecimento só que muitos dos casos quase 100% dos casos que a gente já atuou essa base nunca estava preparada para um chat para uma conversa para o robô o que eu quero dizer com isso não adianta você mandar um bloco massivo para o usuário de texto falando por exemplo estou com um problema no meu mastercard vai aparecer ali ele vai falar se o seu mastercard foi emitido em São Paulo se foi emitido no Rio se foi jogar esse textão gigante para ele é uma experiência péssima então sim não é isso que você quer não é isso que o usuário quer para isso você tem que pensar como quebrar esse conteúdo em conversas que seriam provavelmente feitas por um humano como que um humano responderia pensar nessa árvore de decisão então estou com um problema no meu mastercard onde que ele foi emitido aí você vai guiando e jogando pequenos conteúdos para ele porque se você jogar um textão gigante não é uma boa experiência como melhorar expandir as capacidades do seu bot muitas plataformas de e-commerce que tem vocês já usam já modelam os serviços por API vocês conseguem utilizar as APIs que eles entregam mas se vocês não tem é super importante pensar em desenvolver APIs aí para conseguir melhorar essa experiência para ele poder mandar o rastreio do produto ou mandar o preço ou já pegar o pedido direto trabalhar de forma transacional isso é um bot só de perguntas e respostas simples pode te ajudar mas às vezes é interessante resolver o problema para o usuário ali e para isso às vezes você precisa modelar uma API quais são as limitações e as preocupações que a gente tem que ter desenvolvendo chatbots ou pensando em interações com chatbots de novo escopo amplo ou mal definido você não ter muito saber o que o seu bot vai fazer ou putz eu preciso resolver questões eu preciso ter um bot que vai comprar e ao mesmo tempo o bot vai responder questões extremamente técnicas às vezes é melhor dividir em dois bots e colocar em dois canais ou começar com um e ver como as pessoas estão falando é muito orgânico a interação é muito orgânica você tem que entender como as pessoas estão falando com o seu robô antes de começar a desenvolver na loucura então é importante ter um período aí que você vai colocar o bot no ar e ir vendo como ele está se desenvolvendo a base de conhecimento que foi o item que eu falei agora super importante você ter um conteúdo que faça sentido para o cara ler para ser um negócio natural senão vai perder a grande coisa que é o atendimento automatizado treinamento da máquina treinamento através do machine learning se você não treinou ele muito e você está trabalhando em tensões que já são novas assim que acabou você cadastrou alguma coisa nova e não treinou direito ele ele pode penar um pouquinho no começo então é importante fazer um pré-teste com um público específico nada muito longo um dia dois dias já ajuda bastante o bot a melhorar e às vezes é melhor você ter um site ou um app mesmo porque você precisa de muita informação dele ou uma interface gráfica se comporta melhor então você tem que ter esse discernimento aí na hora de pensar essa interação e o futuro dos bots o ponto que o Nasser falou que é super interessante até possível os bots substituírem em APIs a gente teve em 2014 e 2015 o lançamento das primeiras plataformas de bots esse ano explodindo a compatibilidade na maior parte das plataformas de mensageiros sobre bots e nos próximos oito meses a gente vai experienciar uma consolidação dessa experiência com chatbots e uma contínua adoção das empresas nisso e daqui a dois a cinco anos que eu acho que o mais legal é ver o começo da computação ubíqua esse termo que é computação em todo lugar é interface natural computador que consegue responder e assistir o usuário aonde ele está e em dois e cinco anos a gente vai conseguir ver as primeiras produtos nesse nível então a maior parte das interações serão assistidas de alguma forma por um bot seja por controle de voz ou por texto então para fechar a gente falou aqui da fadiga dos apps as pessoas estão cada vez mais cansadas de baixar novos apps enquanto os mensageiros dominam cada vez mais as interações e colocam disponibilizam suporte para bots em um cenário onde big data evolução de hardware evolução de algoritmos de NLP e machine learning crescem possibilitam ter ações automatizadas mais naturais também num cenário onde o público está cada vez mais exigente para uma jornada de compra consolidada e as empresas estão buscando reduzir custos então tudo isso é uma fórmula perfeita para os bots se desenvolverem então é é algo bem novo existe muita coisa para se desenvolver a gente é uma startup nasceu aqui com uma tecnologia que a gente desenvolveu aqui em São Paulo e está pau a pau com tecnologias do Vale então se vocês quiserem fazer um bot tem várias plataformas para fazer mas a gente pode ajudar a vocês principalmente integradores e desenvolvedores a gente vai abrir o nosso código e possibilitar o desenvolvimento de chatbots smartbots para vocês obrigado obrigado Rodrigo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto